Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, essa quarta-feira, se liga, se liga, se liga, o que esses caras estão fazendo aqui, mano? Fala aí, irmão. Estão sendo roubados aí, velho? Não, negativo. Então o que você está com a mão na cabeça? Não, a gente está com problemas. Vocês estão com problemas? Calma aí, calma aí, irmão. Não, calma aí, irmão. Problema? Que problema? Não, a gente está chegando aqui, quer saber, dá para pegar um andiope. A gente viu o cara ali em cima da casa mirando em nós, hein? Só saiu com a mão na cabeça para não apresentar. Aonde tem cara mirando para vocês aqui, irmão? Ele está em cima da casa na esquerda. Em cima da casa da esquerda? Quem é que está em cima da casa na esquerda aí, irmão? Tem um cara lá em cima da casa da esquerda, lá lá. Quem é que está em cima da casa da esquerda aí? Vai falar não? Fala aí, rapaziada. Responde. Eu estou em cima da minha casa aqui, mas estou de frente para entrar. Você está armado aí em cima? Olha, diz o cara aqui que alguém pontuou arma para ele aqui, irmão. Aqui embaixo. Olha aí, porra. Pode subir lá, irmão. Sobe lá. Pode. É só por aqui mesmo eu soube de por cima, irmão. O que é? Eu soube de por cima. E você, irmão? Qual que é o seu nome, irmão? O outro aí. Aqui, o meu? É. John. John, pode crer. Sobe lá, sobe lá. Bando de trouxa do caralho. Sobe aí, seus trouxas. Fica aí paradão. Já deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho, seu dedo cansado. Olha, olha, olha como é que o outro fica. Olha como é que o outro fica. Olha lá, olha lá. Ele acha que ele é o quê, mano? Ué, manda esses caras entrar por aqui. Eles foram lá por trás. Não entendi nada. Eu posso conversar com eles aqui de boa ou o quê, irmão? Isso aí, mano. Parece que você estava querendo dar um tiro no cara, mas está de boa. Ah, tá. Ele está pegando mandioca aí, mano. Está safe, está safe. Está pegando mandioca? Pegando a mandioca de boa, mano. Dá um papo aí, vocês dois aí. Eu sou morador que ia vender ele aqui. Isso aí é o quê? Estou lavando uma grana. É o quê, Neymar? O que, Neymar? O que, ó? Estou falando com você? Você é um cara de trouxa. Estou falando com o cara aí, Neymar aí, ó. Ah, então fala com o cara aí, então, ó. Fala aí, Neymar. Eu sou morador que querendo lavar uma grana. Pode crer, pode crer. Vê com esse idiota aí, ó. Está com a cabeça de uva aí. Quem mandou vocês pegarem mandioca aí? Nossa, eu estou vendo o buraco vai ter quem. Eu perguntei para você. Eu perguntei para ele pegar mandioca, você falou, pronto, pular. Ué, eu autorizei ele que a gente quer pegar mandioca não, mano. Ué. Ah, a gente devolveu o problema é isso. Mas como é que você é? Você vem aqui pegar mandioca e não paga pela mandioca, porra. A gente paga, mano. Fala aí, patrão. O que que está pegando? Não, o preço aí é 100 cada, mano. 100 cada, puro. Fechou, fechou. Pode crer. Pega a quantidade que quiser, depois você paga com esse idiota aí de cara de ver palhaço aí, mano. O cara que é chavoso, bonitão. Chavoso. Pega com o cara aí também. Ajuda os caras aí, sou troço. Faz nada? Pega com o cabaço. O que que você tem aí para mim? Cadê? O que que você tem aí para mim? Eu? É. Eu estava uns dias fora aí, né, patrão. Eu estava uns dias fora. Se você precisar, só falar. Aqui, eu não sei. Aqui, eu estava fora aí. Vamos dar um cortezinho aqui, galera. Já volto com vocês aqui. Hoje a gente vai roubar uma parazinha nova, hein, mano. Hoje tem a C4, mano. Tem C4 para a gente utilizar, velho. Nossa, mano. Isso vai dar ruim, tenho certeza, velho. Deixa eu te perguntar uma parada aqui. Você sabe se o olheiro está aí? Olheiro? Não, não sei, não. Sabe, não? Eu acabei de chegar, patrão. Faz 10 minutos, tá ligado? Entendi. Estou dando uma olhada ainda aí. É, faz o seguinte. Quando você estiver aqui na favela, usa a máscara, velho. Para os caras não reconhecerem, velho. Você fala a máscara igual a dos outros? Não, não. Usa a máscara aí, pô. Ficar mostrando sua cara aí para os outros aí é foda, velho. Ah, mano. Mas é foda, né, patrão. Pô, essa cara aqui passa batido. Ninguém vai nem perceber, pô. Entendeu? É, eu estou vendo você, pô. É você aí, por mim. Ah, sou eu, mas tipo, como? Não dá para dar umas façadinhas, não parece? Não dá, não dá, velho. Você tem cara de idiota, velho. Calma aí, deixa eu trocar de roupa aqui, já vem. Calma aí. Deixa eu trocar de roupa aqui, já volto, velho. Então é você que está querendo subir, então, a parada? Querendo sair de olheiro para virar um trouxa aqui. Ah, estamos aí, né? Está aí, né? Pode crer, pode crer. A parada é o seguinte, mano. Você está ligado que para entrar aqui tem que fazer umas paradas antes, né? Tem perguntas aí que tem que saber fazer a resposta, tá ligado? Vi que você é um cara inteligente. Oh, rapaziada, rapaziada. Respeita aí, respeita aí. Oh, 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 oh. A parada é o seguinte, irmão. A parada é o seguinte. Tem cinco perguntinhas e você vai ter que fazer um testezinho, tá ligado? É igual todo mundo faz, mano. Pode começar? Para começar, mano. Corre, corre. Fala aí, fala aí. A parada é o seguinte. Você está ao cérebro? Não. Quem é esse idiota aí que chegou aí, mano? Ah, não. Deixa eu ir lá, deixa eu ir lá. Caralho, velho. Ele vem para cá, meu Deus do céu. Fala aqui. O bar está lá do outro lado para entregar o gás, mano. Vamos fumar esse para lá, mano. Dá um link. Parece um idiota, porra. Ele... Eu acho que ele está... Olha aqui, mano. Cinco perguntinhas, ó. Ah, tem um idiota chamando lá embaixo, lá. Olha lá, olha lá, olha. Mais um imbecil. Chega aí. A parada é o seguinte. Primeira pergunta, hein. Primeira pergunta, hein. Tem que ser rápido, mano. Tem que ser rápido, tá ligado? Sem pressão nem nada, mano. O que é que tem dentro da semente do caju? É, o cajuzinho. Puta que pariu, velho. Que moleque burro, hein. É a castanha, mano. É mesmo, é a castanha. Puta merda, mano. Cajuzinho, velho. Cajuzinho, velho. Porra. Tá, 0 a 1, 0 a 1. 0 a 1, não. 0... É, 0 a 1. Está certo, cara. Vamos logo, hein. Segunda pergunta aqui, mano. Vamos embora, hein. Vamos ver se é bom mesmo. Está com ouro no peito, né, velho. Está com ouro no peito. Então, olha a pergunta, hein. Como se planta o alface? É, pega o alface e toca no chão. Já era, pô. Só regar. Puta, que pariu, velho. Na moral, você falou que esse cara é inteligente, velho? Ué, mano. Eu não estou entendendo. É detalhe disso. Pega o alface e bota no chão, mano. Permite aí, patrão. Vou dar uma saculejada no cereal. Não, deve ser louco esse bicho aí, mano. Pronto. Aí, acorda, caralho. Pô. Pega alface, olha as ideias, mano. Vai, terceira, mano. Terceira perguntinha aqui, mano. Vambora. Você é bom na matemática? Mais ou menos. Mais ou menos. Cara de idiota, mas vambora lá, ó. O cara chegou aqui, tá ligado? Ah, me dá aí. Trinta mandioca, tá ligado? Trinta mandioca. Cada mandioca está custando quanto? Trezentão. Trezentão, tá ligado? O cara também veio pedir trinta mandioca. Você tem dez mil na mão. Quanto de troco você vai dar? Ué, não vou dar troco com o cara não, pô. O que que é? Ué, vai custar nove mil o bagulho. Eu vou ficar com dinheiro ainda. Ah, e aí? Você tem dez mil na mão, e aí? Ué, eu fico com mil. Então, você vai dar nove mil pro cara? Não, não, não. Que moleque burro, véi. Caralho, eu vou ficar com mil, véi. Eu as ideias. Meu Deus, véi. O cara tá sendo pior, véi, até agora. Errou três já, véi. Tô acreditando nisso. Caralho, véi. Eu fico com mil, véi. Tô até com medo de botar esse cara pra cuidar disso, véi. Nossa, mano. Vambora, vambora. Outra pergunta, vai, vai. Tenta de novo. Tenta de novo. Ó, Odão, outra perguntinha. É a quarta já, mano. É a quarta, hein. Ó, a série A do Brasileirão tem 20 times, correto? É. A série B também tem 20 times. Sim. Correto? Se você pegar esses dois campeonatos, multiplicar por 10 e vender 30 mandioca. Quanto você vai ter que gastar? Não, não sei. Hã? É o quê, véi? Ó, vai, ó, 20, ó, 20, 40 vezes 100, né, que você disse, vai dar... 100? É, você disse, vezes 100, não é? Que? Caralho, eu não falei vezes 100, não, véi. Oxe. Porra. Eu falei pra ele correr. Então vai, então, vai, vai. Vezes 100, vai. Aí vezes 100, vai dar 400 aí, time, então. Aí você vem de 30 mandioca. Põe, 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 põe. Ah, aproveita o madeiro pra pagar o carro. 20 vezes 100 dá quantos? Quantos? Não, 40, pô. Você junta os dois... Série A e Série B. É, o quê que esse moleque tá falando, véi? Série A, mas Série B, tá falando o quê? O quê que você tá falando, mano? 40 vezes 100, você falou que dá quanto? 400. O quê que isso tem a ver com a mandioca? Caralho, você é burro, mano. Não, não, não. É 4 mil, mano. É, não, mano. Como que é 400? 40 vezes 100, é vezes 10, que é 400, mano. 40 vezes 10, 400. Puta, que pariu, véi. Não, não dá, não, não dá, não, véi. 4-0 já, mano. Esse cara vai ser o recordista, véi. E ele era... O hábito aqui é ser o inteligente, hein, mano. Meu amigo, véi. Alguém tem uma pergunta que quer fazer pra ele? Alguém aí? Alguém tem alguma pergunta na boca? Vou falar pro Snyder, faz ele, é muito inteligente. Faz aí, Snyder. Qualquer pergunta pra esse cara aí, vai. Qualquer pergunta? Qualquer pergunta que ele vai responder. Como colhe a mandioca? Colhendo, ué. Pegando camão e colhe. Ah, essa ela saiu do. Essa ela saiu do. Ó, tá que enfim, essa aí foi inteligente, hein, mano. Ah, mas a pergunta de um trouxa também? Como colhe mandioca, pô? Ele nota meu neném aí, ó. Confia, pô. Tá aqui, pariu. Ô, irmão, responde pra mim um bagulho aqui. A pergunta aqui é bem simples, não é possível, não tem condição. Vai lá, se o planeta é redondo, irmão, quais são os quatro cantos da terra? Ih? Aí, ó. Norte, sul, leste, oeste. Caralho, caralho, caralho. Caralho, esse aí eu vi muito é o tchan, hein. Muito é o tchan isso daí, que eu tô ligado, hein, velho. Norte, sul, de leste, oeste. Você ia falar que é a parte de fora. Tá, vamos lá. Quinta perguntinha pra você, irmão. Quinta perguntinha pra você, hein. Pra terminar aqui, porque até agora você tá completamente trouxa, velho. Hápto pra tá por aí, tá ligado? Tá. Tá muito hábito, velho. Vambora, hein. Ó, vou utilizar coisas que estão no seu corpo, mano. Tá ligado? Olha só, hein. Você tá com tênis, bermuda e camiseta. E também tá com a máscara branca. Olha a pergunta, hein. Olha a pergunta. Quantos quilos pesa duas melancia? A melancia é que ela é pesada pelo peso do pesador, entendeu? Ela dá uns 20 quilos por aí. Caralho, velho. 20 quilos, duas melancia? Será, mano? Caralho, 20 quilos, duas melancia, velho. É. Deve ser aquela melancia que tá lá na foto ali, lá em cima. Caralho, velho. Tá de boa, mano. Até que enfim... Tá ligado? Conseguimos um idiota completo aqui que errou a 5, de boa? Você conseguiu errar a 5, velho. Tá, tá. É o seguinte. Parte 2 aqui. Parte 2 aqui da parada, hein. A gente tem que sair daqui... Ó, a gente vai sair daqui 10 minutos. Então você tem 5 minutos pra descer na cidade e voltar com um carro ou uma moto. 5 minutos, ouviu? Não é seu, hein. Vai roubar de alguém, mano. Vai precisar de uma lockpick? Não, vou brindar, não. Então demorou. 3, 2, 1, valendo. Vai, cuspi no chão. Esse cara já era, hein. Caralho, que moleque burro, hein. Na moral, vocês falaram que esse cara é inteligente, velho. Caramba. Mas não tem condição. Você joga... Deixa eu mandar o papo. Você joga o menor na pista e cola a informação inteira de quem você precisa. Aí chega aqui e não sabe nem que 1 mais 1 é 2. Porra, o cara falou que 40 vezes 100 é 400, velho. Porra, tá de sacanagem. Não dá não, velho. Mas nem eu sou tão... Não, você é um trouxa do caralho, mas tá de boa. Vamos lá, vamos lá. Vai o seguinte. Pega as motos. Pega as motos lá. Vai pegar as motos que a gente vai usar. Vai, vai. Pode ir lá. É só clonar, senhor. Não, tá de boa. Aqui já tem 3, irmão. Mas essa ali não conta, né? As duas. Não, não. É. Aquela ali, a coisa não conta, não. Vai lá pegar as motos lá de boa. Vai lá, vai lá. A gente vai usar. Vai, vai, vai. Cadê? O Alec também tem, não? O Alec? Eu tenho, eu tenho uma tag. Tá, vai lá. Pega lá também. Vai, 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 vai. Dá o papo, irmão. Não. Esse cara aqui. Chega aqui já de cabelinho azul assim. Olha o papo. Olha o coleiro, coleiro. Eu tô sem nada aí. Olha o bagunça. Vai tomar um socão pra ficar com a oleira, vai, tio. O que é isso, pô? Vai dar na moto. Cuidado com esse palhaço aqui, hein? Tem cara de civil, tá ligado? Policial civil, hein, mano? O cara da loja de roupa aqui com cabelo azul. Cuidado, mano. Já vê ele fitando muito aqui dentro da favela, esse cara. Esse cara vai meter bala nele ali, velho. Vamos ver se o idiota vai vir, mano. Ele tem mais 3 minutos e alguma coisa, vai. Vamos ver. Olha ali, minha. Você tem 3 minutos e meio ali, minha. É, né? Eu nunca vi. O cara vai ter que dar um jeito, tio. Não traz polícia pra cá, não, irmão. Vamos esperar, gás. Vamos esperar esse trouxa chegar aqui. Que moleque burro, na moral, velho. É, é. Caramba, mano. O que é esse cara tá fazendo aqui? Do meu lado aqui, mano. Tá igual um fotógrafo parado, velho. E aí, tio? O que é tu, mano? O que é isso aqui, mano? O cara tá paradão aqui, mano. Oxê. E aí, mano? Tranquilo, velho? Beleza, beleza. Vou tirar uma foto de você aí, mas ela tá querendo, né, velho? Vou tirar uma foto do cara aqui, velho. Ah, não entendi nada, filho. Vamos tirar uma foto do cara, né, porra? Aí, pronto, ó. Tirei a foto aqui pro cara aqui. Ele ficou igual a estátua aqui. Vamos aproveitar. Bora, 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 bora. Cadê o armado? Vamos embora, vamos embora aí, seus mulos. Bora, 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 bora. Guys, é o seguinte, mano. A gente vai lá na outra ilha roubar, mano. A gente vai lá roubar, tá ligado, tio? Cara, nem saber, mano. Vai na garupa do vô e não tem a moradia dele. Vem que embora, cara. Alguém foi na garupa do vô aí? Com certeza. Meu amigo, era uma vez, velho. Que é o lugar mais figuro, né? Puta que pariu. Pô, se quer morrer, fala logo, dá uma bala em você, pô. Deixar os caras te acertarem à toa. Eu vou devagar, vocês conseguem acompanhar, sabe onde que é. Eu vou esperar vocês na ponte. Eu vou dar uma esticada aqui, porque o trouxa aqui tem porte. Então, se o cara parar, tudo de boa. É, fica afastado ali. Vambora, o Russo aqui tem porte, guys. Vou agilizar seu porte também, pô. Então é safe, velho. Que que é? Agiliza seu porte também, cara. Vamos andar armado. Você tá é louco, pô. Se eu pegar porte lá, os caras vão ter meus dados, irmão. Não quero dados. Isso aí dá nada, não. O bagulho é você ter uma companhia no seu nome, tá ligado? De faixão. Tô ligado, tô ligado. Vamos montar uma empresa nessa aí. A gente vai montar, eu tô pensando em montar uma empresa de pano de camisa, tá ligado? Ué, sim, pô. Sim, pô. Dá mó dinheirão, velho. Ó, carro aqui na ponte, calma aí, vou dar um papo, calma. Não tem porra nenhuma, não, velho. O cara acha que aquele negócio vermelho era um carro, velho. Ó, agora é o seguinte, mano. É abordar, tá ligado, mano? É roubar todo mundo, tipo. Então, vamos tomar enquadro pros caras poderem passar, hein, viu? Se tiver polícia aqui na frente, a gente vai tomar enquadro pra vocês, gente, tipo? Gente, a gente troca uma ideia. É esse espaço direto. Aí os caras passam a vazar. Vambora, vambora. Caralho, mano. Olha essa paisagem atrás de nós, mano. Que isso, doido? O sol tá bom, hein? Nossa, que brinheira. Esse sol quer dizer que é pra gente roubar aí, mano. Vambora, hein, bando de trouxas. Vamos pegar pelo menos o jogo aí. Ó, já invade um pra esquerda, um pra direita, tá ligado, velho? Vamos dar uma olhada em tudo, mano. Vamos dar uma olhada na direita aqui. Oh! Oh! Que, 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 que. A frente, a frente, vem, 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 vem. Eu vou deixar o link dele. Vai, vai, vai. Nossa, tiozão. Desce da moto, dentro da moto, dentro da moto, dentro da moto. Desce da moto. Desce da moto, desce da moto, tiozão. Vai, vai. Mete louco, não. Perdeu, perdeu. Perdeu, perdeu. Vai, pega tudo, pega tudo. Pega essa moto aí também, já. Pega o celular e os caralho. Não vai chamar a polícia nenhum, não. Pegou tudo? Não tenta não, idioma. Agora é o seguinte. Agora é o seguinte. Tira o chapéu, tira o chapéu. Não, vira de costa e sai correndo. Vira de costa e sai correndo. Vai, corre, corre, corre. Vai, tiozão. Vai, tiozão. Vai, tiozão. Vai, tiozão. Boa, 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 boa. Vamos junto, vamos junto. Vamos espalhar, não. Vamos junto, tá ligado? Que esperto, hein, Cid. Que esperto, hein. Tirou o celular, tudo dele, né? Fica a gente escalante pra não bater, hein. Tá, tá. Desola a moto do menor. Vem em cima, vem em cima. Joga essa bosta no lugar aí, só pra ele não sair daqui, tá ligado? Não vale nem mil reais. É, e pega carona de novo. Cadê? Volta lá e pega o cara da moto. A moita aqui, ó. Vou esperar, hein. Vou ficar um tempo aqui na entrada. Vou ficar um tempo aqui na entrada, logo no fim da ponte, pra ver se a moto vai vir. É, essa é a boa, essa é a cauta, tá ligado? Cadê, cadê? Já tá tudo certinho? Deixou a moto lá? É, eu cheguei a ter a gente aqui no máximo. Caralho, tem alguém que subiu na montanha ali, mano. Vai ser doido. Vem pra cá, porra. Mas tem mais cara por aqui, hein. Fica esperto, hein. Certeza. Bora, bora, mano. Aí, ó. Direita aí, direita aí. Então, passada. Bora, bora, bora. Vamos, vamos, vamos. É um arrastão e já era, tio. Tio, certeza pra ter gente aqui. Fica esperto, hein. Se tiver muita gente, mano, é melhor não... Hum, tá ligado? Pensa duas vezes, hein. Calma. Cadê você? Aqui, nada aqui. Aqui, esconde a moto, tá ligado? Eles escondem a moto e fabricam o bagulho. Dá pra pegar. E esses dois, não dá. Lá embaixo, naquela destino. Tenta o lado, né, direita? Vai lá no fundo. Vai lá no fundo. Uma Tiger vindo na ponte. Aí, uma Tiger vindo na ponte, ó. Tiger vindo na ponte, demorou. Deixa eu vir pra cá. Vamos ver, vamos ver. Nada aqui, nada aqui. Aí, a parada é o seguinte. A gente checar aqueles pontos das drogas lá, hein, mano. Cadê vocês? Cadê vocês pra se encontrar aqui? Cadê? Mas tá aqui no frédio verde aqui, dando uma olhada. Vem cá, já olhamos todos. Não tem ninguém, não. Quando você terminar o último, você vai ver nós aqui nessa estradinha. Vem. Deixa eu ver aqui um local pra gente passar, gás. Calma aí. Alguém lembra do que a gente fez ontem, mano? Onde que era? Lembro, pô. Era em mim. Era perto do farol. Ah, tá. Perto do farol. Deixa eu marcar pra você. Marquei, marquei. É bem ali, tá ligado. Cadê você? Vem, mula. Atrás, mula. Mais ou menos, tá ligado? É mais pra cima. Calma aí que o WL tá prendendo, né? E a Tiger passou? A Tiger passou? A Tiger não, tá bom. Ele tá só avisando. Não passou aqui, né, não. Ah, tá. Que porra. Mas que burro, hein? Vambora. Vem, 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 vem. Abre aqui a gente, viu, rapaziada? Não pode continuar. A gente vai descer aqui no local aqui. Vamos ver se tem alguém plantando lá no nosso. Sabe onde que é os outros locais? Deve ter mais aqui, mano. Não é só aqui, não. Aí tem só um, não é, não? Não, tem mais. Seguinte, o Caveira vai passar o dinheiro aí. Vocês compram aí a C4. A gente vai lá pra favela lá. Que a gente vai roubar a Amunation, mano. Passei lá e vi uns cofres muito doidos, mano. Nas Amunation. Deve ter dinheiro naquela porra, velho. Aí que você vai três lá dentro, vai não? Não, não. Lá é estilo caixinha, mano. Onde é que vocês estão? A gente tá aqui comprando aqui a C4. Só um segundo. Como assim, ô chefe? Estilo caixinha. Pode pegar e meter o pé. Exatamente. Voltando aqui, guys. O seguinte. Só tinha aquele cara lá, velho. Ficou olhando, 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 tá ligado? Caralho, você roubou esses quatro negócios aí, velho? Não, não. A C4 é minha, pô. A C4 é minha, velho. Que isso, mano? Roubou três, velho? Aí, aí cheguei. Aí sim, mano. Caralho. O carro roubou um Fusion verde, velho. Não, falei ainda. Deixa no lugar que ninguém vê o carro. Deixa na entrada, tá ligado? Deixa eu descer. Vou te ajudar. Vão lá, vão lá. Meu Deus, mano. Traz um knock-pick aqui pra mim aqui. Rápido. Deixa essa porcaria de carro, mano. Tem mais uma volta aí. Alguém pegou o carro aqui. Tá de boa. Roubou três carros, mas eu te dei cinco. Você fez em meia hora, quase. Tá de boa. Se você dividir isso aí, você tá devendo seis carros, tá ligado? Mas tá tranquilo. Nossa, vem aqui, ô, chefe. Cabeça. Deixa eu ver. Isso, garoto. Vai daí, mano. Nossa, mano. Cerveja? Vinte e duas cerveja. Quatro macarrão. Ó, peguei as vinte e duas cervejas e os quatro macarrão aqui. Isso, cara, vai dizer que eu tô fazendo isso aqui. Vai da rua, tropa. Vai da rua. 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 É porrada aí. O cara tá deixando aqui, pô. O cara não me viu. Meu amigo do céu. É ruim. Quem é esse cara? Já pega os caras que tá armados aí e vai lá olhar, pô. Eu tô desarmado. Ele tá mirando aqui, ó. Para de andar. Bota na frente. Bota na frente. Bota na frente. Bota na frente. Não vai pra ir não, Jamaica. Tá armado? Então eu vou pegar eles. Cadê? Pega eles. Vamos pegar eles. Tá armado aqui na frente, pô. Cadê vocês? Tá, tá. Eles tá sozinhos. Dá pra pegar. Vamos pegar eles. Tá sozinhos. Pega eles. Vou focar. Vou focar. Fé, entrei que eu vou focar. Deixa eu destruir eles. Eu vou destruir eles. Calma, cara. Eu vou destruir eles. Vocês atiram. Calma, cara. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, guys. Vamos pegar esses caras. Mas tá metendo o louco aqui, tio. Cadê os caras? Cadê os caras? Cadê os caras? Você viu eles? E é a polícia, mano. Que tá ali, velho. Não, é a polícia? Vocês tão falando? É a Rota. Pegaram eles. Não, não, não. Só tá rendendo. Calma, calma. A Rota viu os carros aqui dentro? Viu, viu. Viu. Viu todo mundo armado. Viu o cara armado. Viu o cara armado. Quantos caras tem ali da Rota? Dois, dois. Pega logo. Tem que passar. Vai ter que passar. Vai ter que passar. Vai logo, vai logo. Chega aí que eu meto a faca. Tem quatro. Pegam aqui na minha. Tem quatro da Rota. Poca tudo, vai. A bola vai comigo, guys. Poca eles. Todo mundo poca junto. Três quando todo mundo estiver em mira. Um tá dentro do carro. Um tá dentro do carro e tem três fora. Eu já vi na rua, já. Subiu na moto. Vocês têm certeza que eles viram os carros, né? Ele tá levando alguém. Meu Deus do céu, velho. Ele tá levando alguém? Tá levando alguém, viu. Tá levando alguém. Levaram a moto. Ó, a bala, a bala. Bora, bora, bora. Bora o troco, rapaziada. Vamos. Deram o tiro já, mano. Ele foi embora. Foi embora, Wesley. Deu tempo antes. Foi embora. Deixaram o corpo. Ué, mano. Não entendi. Porque eu falei ainda. Dá bala. Seis caras meia hora, mano. Parei lá ainda. Os caras ficam três... Dois caras apontando pra mim. Os caras tudo escuro. Aí é osso, mano. Não tinha visão. Eu tava muito lá embaixo. Nossa, mano. Aí você quebrou, hein. Trouxe os carros pra cá. E deixou visível pros caras, hein, velho. Aí é osso, mano. Que moleque burro, velho. Falei que é burro, velho. Eu tava ainda? Seguinte, seguinte, mano. Tira esses carros daqui, mano. Vai ter que tirar esses carros daqui. Senão eles vão voltar pra pegar, velho. Deixa esses carros... Tudo lá no meio da rua, lá, ó. Pode deixar tudo no meio da rua pra eles pegarem. Pode botar lá. Isso aí. Levar lá. Deslanchar rapidão. Não, não, não. Deixa os carros tudo na rua, lá. Tudo ali na... Atravessado ali, perto da lotérica. Vai lá. Pode deixar lá. Missão, gente. Missão, missão. Agiliza aí. Porra, que burro do caralho, mano. Que moleque burro, velho. Vai lá, vai lá, vai lá. Meu amigo do céu, velho. Vai, 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 vai. Vai, 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 tira esses carros que foram roubados em moto também daqui logo. Nossa, o cara levou o WL. Tá, o WL, tá na escuta? Nem ferrando que o WL ficou ali armadão, paradão, não vem dos caras. Não, tá, velho. Porra, WL é um bicho muito burro, hein, mano. Nem ficou WL. Segunda vez, mano. Porra, nem cal ele não passou, velho. Que burro, mano. Não dá não, velho. Caralho, é muito animal aqui, velho. Porra, fala ainda. Mete bala, mano. Tem que citar na escuta, irmão. Tem que citar, ele vai sair, pai. Relaxa. Vai sair, vai sair porra nenhuma. Vai sair como, mano? Se até agora vocês não tiraram a porra dos carros lá, velho. Bora salvar. Tira os carros logo de lá, caralho. Mano, tem que ser que não tem arma, rapaziada. Isso demora muito, mano. Mano, eu vou dar um minuto, velho. Eu vou começar a dar bala agora. Onde que eu tenho de guarda com esse carro? Guardo aí, minha arma saindo lá. Lá embaixo, lá embaixo. Eu tenho condição, velho. Ele já falou um tempão pra tirar os carros daí. Tá ali até agora. Mas, velho, vai de que libera aqui no barco? Fala. Lá embaixo, lá embaixo. Lá embaixo na decida esquerda. Eu vou jogar onde, eu vou jogar onde. Pega esses carros e bota tudo lá na estrada atravessada. Lá em cima, lá. Perto da lotérica, lá. Aquela ali, perto da igreja. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai. Pode descendo, pode descendo. Que desmulhante burro, na moral, velho. Não dá, guys. O cara errou aí, mano, hein? O cara foi um trouxa do caralho agora, hein? Meu amigo, velho. A rota vai querer vir aqui, velho. Desgrama. Calma aí, vou dar um corte. Já vou. Os caras estão levando. É o seguinte. Eu vou lá ver o que aconteceu, se foi o WL mesmo. Caralho. Eu falei, deixa atravessado perto da lotérica, frente à igreja. Os caras deixam de frente da favela, mano. Caralho, doido. Tá na rodovia, doido. Tá que pariu, mano. Eu vou ter que falar pra alguém fazer denúncia, não. Eu falo que tem dois carros abandonados ali, velho. Eu passo, eu passo. Tem que chegar lá perto dos carros e fazer denúncia. Deixa ele fazer denúncia lá. Vamos ver quem eles pegaram, mano. Que olheiro desgramado que fez, hein, mano. Isso vai dar ruim ainda, velho. Sai da rude, ó. Caralho, velho. Deixa eu ver isso aí, mano. Tá de boa, tá de boa. É nóis, é nóis. Vou pegar aqui a info. Acho que eles trouxeram aquele aqui pra baixo pra civil, velho. Tá que pariu. Que moleque burro esse WL, velho. Aí, gente. Olha pra mim aqui, ó. Cheio de polícia aqui, velho. Muito tempo. Tá, eles trouxeram pra civil aqui. Ah, trouxeram pra civil, trouxeram pra civil. Tô vendo o policial da rota aqui. Tentar contar quantos tem aqui, mais ou menos. Eles estão aqui por baixo. Acho que eles entraram aqui por baixo aqui, deixa eu ver. Tem uma bota ali, velho. Eu não vi, eu não vi o carro da rota, mano. O carro da rota, tá ligado? O carro da rota eu não vi, mano. Não vi o carro da rota. O carro da rota na minha frente eu não vi. Achei que era da civil essa daqui, velho. O cara tá lá dentro da civil mesmo, velho. Vou tentar pegar uma info com o policial ali. Calma, eu vou pegar uma info aqui. Vamos ver se eu consigo. Não tem nada de errado aqui não, né, mano. Não tem nada de errado aqui não, né. Tô safe, tô safe. Meu amigo, velho. Não tem nada de errado não, velho. Safe, safe, safe. Então, senhor, deixa eu te perguntar. É aqui na civil mesmo que faz o procedimento de tirar a porte de arma? É, aqui mesmo. É aqui mesmo? Eu tenho que marcar com alguém, alguma coisa assim? É isso, tio. Tenho que marcar com a delegada. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Que cara ali é advogado? Pera aí. Ele tá parado ali. Parece advogado. Vou tentar pegar esse cara pra tirar ele lá de dentro. Você é advogado, senhor? Você é advogado? Sim, sou sim, sou sim. Posso conversar com o senhor aqui fora aqui? Posso conversar com o senhor aqui fora aqui? Chega aqui, conversar com o senhor aqui. Posso conversar com o senhor. Nossa, o cara não pediu pra me tirar o capacete, gai. Se liga. Eu nunca vi esse policial destreinado do caralho, velho. Nossa, o senhor não vou tirar não, tá ligado? Ele não mandou tirar, mano. Conversar, patrão. Conversar. Ô, senhor. Deixa eu te perguntar aqui. Chega aqui. Sou advogado mesmo, né? Sim, irmão. O que que você precisa? Qual que é o nome do senhor? Romeu, por quê? Romeu, correto. Se eu falar que você é meu advogado, tudo que eu falar aqui não pode usar nada, tá ligado? Não é isso? Exatamente, é isso aí. Correto. Então você é advogado aqui agora. Parada seguinte. Tem um cara ali dentro que eu queria que você tentasse tirar ele. Você consegue fazer isso? Ele foi o quê? Ele foi o quê? Qual que foi o BO? Aí é que eu não faço nem ideia do BO, cara. Não faço nem ideia do BO. Sei que ele tá ali dentro ali ainda. Antes de levar ele, tem que tentar lá, tá ligado? Tentar interromper dele, ficar falando com o cara, tá ligado? Falar com você, chegar e falar com o seu cliente, entendeu? Não, tranquilo. Vou lá, vou tentar resolver isso aí. Correto. Fala que é um cara que acabou de ser preso ali e é seu cliente, tá ligado? O que é esses caras? Sim, sim. Tem algum nome que eu posso chamar aí? Eu posso tentar ver aqui no celular rapidinho? Eu que esqueci o nome dele. Só um segundinho. Pode sim. Pode sim. Ô, qual que é o nome dele? Qual que é o nome dele? É... WN. Não, não, não. Nome dele, idiota. É o William alguma coisa. É o William, vou lá conversar com ele. Aí você conversa lá, aí você pode representar ele ali que eu te pago de boa, vou ficar tranquilo. Tranquilo, se os caras aqui da civil perguntar alguma coisa, fala que ele chamou advogado, que você chamou advogado pra ele. Não, não envolve eu não, doutor. Só... Tá, só eu e ele, então? Só você e ele, vai ser advogado aí, velho. Se eu soube tirar essa daí. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, eu vou lá, então. Vai lá, vai lá, valeu. Seguinte, seguinte. Tinha um advogado aqui, consegui desenrolar com ele, tá ligado? Ele vai falar lá com o cara lá dentro pra ele não ficar falando com o cliente dele e tentar tirar o idiota lá de dentro. Não sei o que que ele tem, mano. Você sabe se ele tava armado alguma coisa? Não, só tava com a moto clonada, né? Nossa, mano. Ah, eu acho que o advogado consegue dar um jeito, mano, com a moto clonada. Sério? Sério? Já tá lá, deixa ele cuidando lá, tá ligado? Será que eu tenho ciência, não? Ah, eu já não sei, mas deixa lá, botei o advogado lá. Aí, já era, mano. É, clonagem não tem o que fazer, mas a gente vai meter o louco com a de clonagem. Eu quero é que tire tudo que tava roubado aí, mano. Se pá, eles nem viram esses carros, hein, mano? Eu acho que não viram, não, mano. Viram, 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 viraram, miraram pra quem tá formado ali. Não, 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 mas eu acho que nem tem ideia do que que é esses carros, mano. Porque eu acho que eles abordaram o WL e aí meteram aquele negócio do perímetro, tá ligado? Eu acredito que eles pensam que o carro é nosso, tá ligado? Exato, é isso que eu tô te falando. Faz o seguinte, mano. Pega essas porra de esmancha lá, vai. Pode esmanchar. Aquele carro deve dar um dinheiro, aquele carrinho ali verde, velho. Pode esmanchar. O carrinho verde deve dar uma grana, pode pegar ele. Aproveita que eles não aceitaram o chamado não que eu fiz aquele anônimo. Demorou, demorou. Pega ali o carrinho verde e mete o louco nele. Pode vir só um que eu pego de moto de volta. Hum, melhor não, hein. É moto, não é rápida, não. Deixa eu fazer aquilo ali, guys. Nossa, que cara burro, mano. Isso, tá, a gente tem que determinar. Isso aí foi culpa desse trouxa aí que trouxe os carros ou não? Eu acho que não. Não, foi culpa de todo mundo que acumulou ali embaixo e ficou armado. Não, não, é culpa não. Não é isso aí não. Eu não sei se eles não atiraram, se eles tavam lá perto lá, mano. Só eu te disse. Ah, se eles tiverem o que aconteceu, caralho. Não, a cal é porque tem que ver quem passou a cal, mano. Porque meteram a cal falando que os caras estavam, sei lá, viam o carro, estavam atrás dos carros, velho. Eu não entendi porra nenhuma, velho. Aí do nada levaram o cara. Rápido, vem, vem, vem. É a Poche, é a Poche. 85 SL, é ela mesmo. Vem rápido, tem que ser rápido. Loja de roupa aqui perto da polícia, vem. Tô vendo a Poche aqui. Tem que ser rápido, mano. Que merda, eu não consigo descer daqui, velho. Tá dentro da loja de roupa. Vem da loja de roupa, vem da loja de roupa. Vem da loja de roupa, os dois, é os dois, é os dois. É os dois, é os dois, hein. Nossa, tem que pegar, tem que pegar, velho. A gente tá chegando aí. Rápido, rápido, tem que ser rápido. Eles não podem entrar no carro, não, velho. Eles não podem entrar no carro, não. A gente tá chegando agora. Estamos chegando agora. Ô, Patrão, a gente tá chegando no carro ou não? Não, não, é pra pegar os dois, é pegar os dois. Pega os dois, vai. Rápido, rende logo, rende, rende. Bota a arma na cara dos dois, vai. Rende. Se reagir, mete bala. Vai botar os... Você vai pegar o Poche e vai botar os caras na garupa aí, vai. Meu amigo, chegaram, chegaram, velho. Pegamos o cara da Poche, hein, mano. Pegamos o cara da Poche. Cadê? Manda vir destrancar a Poche. E a Poche, é a Poche, é a Poche. Rápido que a polícia tá ali do outro lado, mano. E a Poche... A Poche tá aqui, mano. A Poche tá aqui atrás, aqui, onde eu tô, aqui, ó. Pega a Poche, pega a Poche. Manda destrancar a Poche, vai. Vou pegar a Poche aqui. Ô, o menor falou aqui que o cara que é o dono do Poche tá aí. O dono do Poche é esse cara. É, então vai rápido aí, vai rápido. Vamos destrancar. Cadê o dono do Poche, mano? Manda abrir essa porra logo. Que cadê o policial, cadê o dano? Manda abrir a porra do Poche logo. Levaram o cara de ela pra favela, pode ser ele o dono, hein, mano. O cara tá falando aqui, né, Pedro? Não, 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 não. Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro cara? Tá comigo aqui, tá comigo aqui. Mas aonde você levou o cara, mano? Ele, né? Já tá rendido. Pode destrancar o carro. Mas vem aqui, pode destrancar o carro, porra. Pode destrancar o carro, mano. Quem é tu? Quem é tu? Quem é tu? É o cara que é foda, porra. Você tá armado? Tô. Tá que pariu, né, mano. Calma, calma. Você traz o cara aqui no carro. Traz o cara logo, traz o cara logo. Tô, tô levando aí. Ele tá metendo o louco. É ele que é o dono. Pode pegar, que eu vi. Pode pegar. É do dono, tio, pra ele me trancar o Poche. Calma aí, que eu já escutei só por ele. Pô, o chefe tá dizendo que o dono do carro é ele, que ele viu o cara abrindo o carro. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. É, eu vi os dois dentro do carro e ele é que trancou o carro. Pode ir, pode pegar. É um dos dois, pode ir. Vamos embora, vamos embora, mano. Esses caras do Poche, eles meteram o louco. Ele tá confirmando que o dono do Poche é esse cara aí, mano. Ele tá aqui já. Manda destrancar essa porra. Se ele não destrancar, ele tá... Nossa, velho. Destranca essa porra aí. Cadê ele? Destranca essa merda que eu vi. Destranca logo que eu vi. Vai logo. Vai logo que eu vi. Você tá ligado. Destranca logo. Vou falar que ele é o dono da porra do Poche. Destranca logo. Eu tenho o rosto do outro cara, mano. Eu tenho o rosto do outro cara. Vai, porra. Abriu, abriu. Dá um tiro. Vai, 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 vai. Pega a Poche agora, vai. Rápido. Aí é pá, hein, mano. Aí é pá, hein, velho. Não, não. O cara abriu o Poche e entrou, pô. Ele ia vazar, ele ia vazar. Ele ia vazar. Tem nada não. Pegou a moto, pegou a moto. Tá de boa. Pegou a moto. Vem, 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 vem. Deixa essa porra aí. Vambora. O cara é palhaça, hein, mano. Isso aí é foda. Mas tá de boa, vai. Mano, essa foi bonita agora. Pra eu conseguir identificar o cara, mano. Ele trocou a cor, mas não trocou a placa, tiozão. Deixa a minha motinha aqui, ó. Boa, 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 caralho. Bom, pelo menos o trouxa lá, né, não deu coisa. Mas tá tranquilo. Deixa eu ver aqui. Cadê? Traz o cara aí, traz o cara. Vem cá, esse cara aqui, esse cara do Poche é os caras que você falou, não é? Um cara já tá ali já. É, estavam ficando na favela aquele dia lá. Exato, e aí vocês pegaram a informação que ele é policial, tô ligado. Eles mandaram pra mim lá. Tá de boa, tá de boa. Cadê o trouxa do Lima? Liminha aí. Vem cá, confere aqui, você que pegou a info, porra. É, não sei só. A gente tá aqui, aqui, não. Não, não, porque, cheguei, cheguei. Tem cara que eu não falar que eu tiro ali, ó, o mano ali, ó. Daqui a pouco eu falo, mas tira esse idiota dali, porra. O cara tá aqui olhando. Olha aí a placa aí, bate. Ó, calma aí, 85SL, ó, 85SL, ó. Ela mesmo. Ela mesmo, né? É, ela é do cara da Civil lá. É, exatamente, é o cara da Civil. Um dele já foi passado. Um dele, agora o outro tá chegando aí, ó. Ela é morena, um dos caras aí? É, era, um era, um palhação que abriu aqui, ele era o dono do carro. Tranquilo. Agora o outro, ele tá chegando. Cadê o outro? É o moreninho. Cadê o outro cara, mano, que vocês iam trazer? Tá comigo aqui. Aonde, mano? Ali, ó, ali dentro, né? Já te falei, no cara, ele dá a graça de neta, né? Ah, aqui no cantinho, pô. Ah, tá. Você já tava metendo ferro, no cara. Ô, rapaziada, sobem aí na atelagem aí pra você ficar de Campoanã. Olha, deixa ninguém olhar esse poche não, essa poche, hein? Vai lá, ali, mano. Cuida lá, do poche. Ah. Pode ir lá, pode ir lá. Não, eu vou ficar aqui nele, então, marcando ela aqui. E aí, irmão, tranquilão? Tranquilo, cara. Não, 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 não. Mete louco não, mete louco não, que a gente já sabe qual que é o seu negócio, mano. A parada é o seguinte, o amigo palhação lá, mano. Cara, eu conheci ele de mecânica, cara. Não tem nem... Ah, mecânica é o caralho, pô. Mete louco não, pô. Tô falando pro senhor. Porra de mecânica, irmão. Eu tô falando pro senhor. Parada é o seguinte, irmão. Eu dou no cara abrir a porra do poche lá e meteu o louco, caralho. Você tá louco, pizão. Você dá o papo certo. Ninguém aqui tá de brincadeira, não. 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 Ah, você não tá não, você não tá não. O que é que é que é? Eu é, eu é. Ah, me fala, só necessário aí, mano. Só um segundo aí. Levanta aí, irmão. Já revistou ele aí? Revista ele aí. Vai lá. Pô, a civil é foda, né, mano? Faz as paradas que não sabe, irmão. Trocou a cor do carro, mano? Trocou a placa, irmão? Como é que é a parada, velho? Se vocês não estavam devendo, por que que o seu parceirinho lá meteu o louco de herói? Vai, Jum. Pô, tem um barulho de carro na entrada aqui, mano. O rapaz pediu pra eu montar aqui. Manda meteu o pé entrar pro outro lado. Vira agora, vira. Vem, irmão, como é que vai ser a parada? Você vai abrir a boca ou já era? É só o senhor te perguntar o que o senhor quer, cara. Você sabe o que eu quero, mano. Você sabe o que eu quero. Só confessa, irmão. Fala o seguinte, quem é aquele cara ali? Ele trabalha civil, a gente já sabe. Aquele cara, o cara, o cara, o cara, o cara, o cara, a mecânica, cara. A mecânica é o caralho, moleque. Eu não vou te perguntar pro meu cheiro. Cara de coisa aí, mano. Fala o necessário aí, caralho. Deixa eu falar com o cara aqui. Mano, a parada é o seguinte, mano. É simples, mano. Quem era aquele cara? É meu amigo de mecânica, cara. Não é mecânico, pô. A gente viu o cara entrar na civil com aquele poste e os caralho, mano. É meu amigo de mecânica, cara. Você tava fitando aqui. Não é mecânica, o caralho que é mecânico. Se tu é mecânico, que você não tava com nenhuma ferramenta nesse carro? É caseira, é caseira. Mas é porque eu fechei o ponto, eu mostro pra você o ponto. Ah, você fechou o ponto. Você trabalha onde? Qual mecânica? Na mecânica ali da praia, cara. Pode ligar pro meu pai. Da praia? Que praia? A mecânica lá de baixo da praia. Ah, mas não mudou, não? Você falou que eu olhei desse cara. Nunca vi, não. Esse cara lá, eu já fui lá, hein, mano. Não, nunca vi esse cara lá agora. Eu vou levar ele lá agora. Que cara de vocês, mano. Que porra de vocês. Não entendi essa agora. Tá vazando, tá vazando. Não entendi desse cara. Eu passo o dedo na maquina de pontos pros senhores, sei lá. Eu sou mecânica, não tem nada a ver com isso, né. Calma aí, calma aí. Chega aqui, chega aqui. Calma aí, mano. Fala só o básico aí. Pô, esse cara tá osso, hein. Tá metendo um louco, esse Manu. Acho que isso aí... Cara, eu acho que ele nem é civil mesmo, tá ligado? É, não é ele. Mas aquele outro era, tá ligado? É, o problema é o outro. Então, mas esse cara já viu, né? Já viu muita coisa, né? Ele viu nós matando o cara lá na frente. Segundo ele, é que a cara lá entrou hoje pra mecânica. A história tá cada vez ficando mais complicada pela frente. Entrou hoje na mecânica, aquele cara? Entrou hoje. Entendi, entendi, né? Entrou hoje. É, irmão. Não vai ser tiro, não. Aqui dentro pode dar tiro, não, vai. Já era esse aí, mano. Esse já era, tio. Pegamos a que a gente tinha que pegar, tá ligado? Era a poste. A gente tava investigando já essa poste. Já era. Já. Vai ser na faca mesmo, mano. Não atirei, não. Olha a poste do cara, tiozão. Essa poste deve dar uma grana, mano. E a gente vai desmanchar essa poste, tio. Essa poste vai dar uma grana pra nós, mano. Elas balas. Caralho, meu. Lógico, eu nunca faço isso na vida real, mano. Isso é só um game. Isso é o trouxa do caralho. É só pra você ver, mano. Se eu tô fazendo a vida real, você tá morto, velho. Já tá morto um milhão de anos, já, porra. Deixa eu de ser trouxa. Vambora, vamos esperar aqui. Olha, minha. Não era esse carro aí, não, que você tentou roubar, não? O amigo dele já foi, mano. Esse aí também tem que ir. Vai, logo. Tomou por causa do amigo. É, ouço, né, mano? Aí, já, mais. Você tá no rádio aí ou não? Aí, vão dar um jeito de desmanchar essa poste aqui logo, que você vai dar um dinheiro pro caralho pra nós, velho. Vambora, vambora, vambora. Tem que ver se não tem polícia. Tem que ver se não tem polícia, cuidado. Tem, tem polícia pra caralho aí, pô. Não, tô falando na pera. Não lugar não, eu vou. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a moto, vou dar uma esticada lá no arredor do local de desmanche e vou dar a cal, tá ligado? Eu vou com o Russo, ele vai no carro de moto. Demorou, demorou. Vou pegar minha moto lá embaixo também. Safe, safe, guys. É, nunca faço na vida real, mano, tá ligado? Vê que acontece essas paradas, mano. É, vai ter. O bagulho ficou doido hoje, mano. Tá bem que eu saí pra investigar, mano. E aí, mano? E o negócio do WL, velho? Nada ainda? E esses vêm dois no carro? Eu vou ter que tentar achar aquele advogado pra ver o que deu, velho. Vou ter que dar uma olhada. Ué, cê tá aí? WL? Posso passar a calça? Pode ir fumar. Dá visão, peraí, peraí, segura aí. Os caras não me tiraram do meu rádio e nem meu celular, não, parceiro. E cê tá onde? Adivinha que eu tô. Cê tá com uma coidada. Adivinha que eu tô. Onde, na cadeia? Presídio. Não chegou advogado, não? Não chegou advogado? Tu clonou aquela porra pra que, viado? Ué, eu clonei na sua frente, tio. Eu nem vi, mano. Ué, não chegou advogado aí? Não chegou advogado? O advogado chegou e... Era o de cima, fumado. Pô, aí é osso, hein, mano. Esse advogado trouxa, hein, mano. Passa-se trouxa. Não, mas é o que? É quem é esse advogado, só falando aí? É, eu mandei um cara lá, mano. Deixou ser um cara de terno lá pra te ajudar. É, mas o mano não resolveu nada, mano. Tá ligado? Eu queria que eu passasse informação. Tá, mas você tá preso, velho? Tô quase. Mas a gente já foi preso, já. Talvez o advogado tá conversando com os caras, mano. Só fica quieto aí. E, mano, fala que cê tá com essas porra aí. Fala que cê tá com essas porra aí. Que vai diminuir sua pena. Que que é? Não, não, a parada é o seguinte, tá vendo esse carro de idiota aqui? Diz ele que ele vai conseguir ganhar comigo ali dentro, ali, naquela corrida. Ixi, mano. E eu não consegui com o Bugatti. Cê acha que isso aqui vai dar ruim? Ele vai se matar, mano. Nunca perdi. Diz ele que ele nunca perdeu. Ele sempre ganhou, chegou até o final. Duas vezes, nunca perdi. Cê acha que eu vou nessa porcaria pra lhe ver? E aí? Mano, só pela cara dele, velho. Já esfregou a carbona na cara, mano. É, cara dele. Tá vendo? Fala, ele fala. Então, se 15 segundos já manda o pé, mete o pé, tá ligado? Não, eu vou avisar, pô. Vou red, cara. Eu vou morrer não, vou parar o carro. Vou te perguntar, mano. Como que compra esse ticket aí, mano? Não sei, mano. Na oficina. Na oficina sua? Qualquer oficina. O cara roubando seu carro aí. Sentei não? Tenho aqui, eu tenho um aqui, eu tenho um aqui, eu tenho. Eu tenho um, pôrra. Não, não, nesse carro aqui não. Ai, tomou bora, velho. Eu tinha que ver a parada do advogado lá, mano. Quer comprar o ingresso aí, mano? Ele tem, ele tem. Quem é o ingresso do que, moleque? Do ticket lá. Jogo de quem? Que ticket que você tá vendendo? Ué, de corrida. Ah, sai daí, pôrra. Vou dar uma bicuda em você. Vai, vai, vai. Tudo jeito, você tem coragem de ir na garupa dele? Bora, bora. Bora porque eu não quero que ninguém fique atrapalhando minha corrida, não. Com o bagulho é sério, cara. Vai, 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 vai. Eu levei a sério, o bagulho. Você levou a sério, mas por que você tá querendo bater o carro? Quem disse que eu tô querendo bater o carro? Ih, já começou bem, mano. Já começou bem. Por quê? Seu carro pra mim tá parado, irmão. Tá vermelho. Você tá parado não, tio. Vermelhou pra você, pô. Ó, o seguinte. Vamos fazer umas táticas pra ninguém morrer nessa cara, hein. Olha só, hein. Faltou 20 segundos, você vai parar o carro. A gente vai falar, já vai tirar o cinco e correr. Entendeu? Você sabe. Porque se você tirar o cinco do primeiro que eu e vazar, eu vou me ferrar. Ah, eu tô ligado, eu tô ligado. Então é o seguinte, já tá ligado o negócio. Então demorou, então. Esse idiota aí acha que vai conseguir seguir nós, tá ligado? Vamos tentar. Com aquela motinha dele. Você vai tentar com esse carro aí? Ah, tá, mano. Caralho. Vai lá, vai lá, vamos lá. Pode ir. Pode ir, pode ir. Sobra uma ataca só lá, filho. Vai. Mano, você tem que ganhar, hein, velho. Acabei de roubar um carro antes. Pode ir. Não, vai, pode ir. Tá contigo, irmão. Começou? Bora, começou o bagulho. Vai, vai. Ih, você tá devagar, hein, vai. Tô não, tô com nada. Não tem que botar pressão, não, velho. Vou deixar você, vai. Calma. Vai na sua, vai na sua. Pode querer, pode querer. Vai na sua aí, vai. Vai, caralho. Eu vou morrer, cara. É certeza, velho. Eu não consegui com a Bugatti, mano. Por que eu tô com esse cara aqui ainda? Olha isso, mano. Ó, ó. 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 Que que é isso? Você vai ganhar assim? Calma, calma. Só não bate, tá ligado? Ah, mas relaxa que eu sei. Tá de boa, tá de boa. Não, só foca em dirigir, vai. Pode ir. Não dá pra acompanhar mais não, velho. É, não. A gente tá a 390 por hora, velho. Não tem nem como você viu. Ah, pô. Não dá não. Não, eu que eu machiquei, velho. Não tem nem como você viu. Vai, vai. Vamos falar. Você já fez esse trajeto? Já, já. Esse trajeto tá uma bosta. E por que que você tá... Ah, tá. Esse trajeto tá uma bosta. Meu amigo do céu. A gente vai morrer, velho. Vai, relaxa. Vai, não. O outro carro ali é rápido, hein, mano. Só que ele passou direto. Cuidado. Meu Deus do céu, guys. Olha esse cara, mano. E servidor tá tendo probleminha de conexão, velho. Se travar o carro aqui, ferrou, mano. Calma, calma. Entendeu? Só ativar a norma. Tá pegando o pior caminho pra fazer as paradas, velho. Tá acabando já? Tá acabando? Esse é o pior, tá? Esse aqui é o seu, tá? Esse aqui é o seu, você sabe? Não, meu não. Esse aqui não é o meu. Eu não fiz isso aqui, não. Esse aqui é o pior. Não. Esse aqui tem duzentos e tantos. Duzentos é o caralho que tem duzentos. É duzentos e tantos. É duzentos e tantos. É duzentos e tantos. Só você é pouco. Duzentos e trinta pontos pra pegar? Não, duzentos e cinquenta é segundo ainda no bagulho. Ah, tá. Entendi. É muito tempo quando eu falo. Segui a trajeta ruim, mas eu paro. Ô, é o seguinte. Eu não fiz o testamento não, velho. Eu vou falando aqui, vocês vão digitando aí. Que eu acho que nessa vida eu vou passar aí, mano. Outra coisa, quem vai ficar como líder aí, é a polícia, tá ligado? É a polícia. Pode entregar pra polícia que na mão de vocês isso aí já era, mano. Entrega a polícia. Na moral. Se você morrer, pode ter que desculpa, derrubar o seu braço, viu? Demorou. Pelo menos joga o capim por cima da parada, tá ligado, velho? Isso, velho. Eita, acabando já, mano? Já parou a vitória? Tá vendo. E se a polícia vem atrás de nós? A gente tem que continuar o bagulho na adrenalina. Meu amigo. Tem que terminar. Você não tem medo, não? Nossa, não. Porque se ela abordar, mano, o que a gente faz? A gente sai do carro e sai correndo. A polícia atrapalha, mas é isso mesmo. Não, mas é que a gente pega e sai correndo, tá ligado? E ela vai explodir com o carro. Ela vai entender nada. Fala aí, fala aí. A gente sai falando assim, tem um cara dentro do carro, tem um cara dentro do carro, tá ligado? Ela vai verificar o carro e vai explodir, tá ligado? Eu faço, tem um cara dentro do carro contando a arma pra nós, policial. Ele vai olhar. Isso. Puf. Vai, 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 vai. Foca na dirigida aí, caralho. Porra, tá quanto tempo aí? Falta dois minutos. Dois minutos? Meu amigo. É muito tempo, porra. Isso é 120 segundos, mano. Eu acho que não vai dar porque eu sei o final. Nossa, mano do céu, velho. Então é 30 segundos, você sabe que não vai dar, mano. Não, não, relaxa. Nossa, olha aí, mano. Calma, pô. Carreira, mano. Olha aí, mano. Meu Deus do céu, velho. Confia. Aí, mano. Já era aí. Valeu pra vocês aí, irmão. Ah, não. Valeu, valeu. Eu vou olhar vocês lá por cima, tá ligado? Sem sentido. Sem? Eu vou enterrar muita mandioca no seu buraco. Vai, vai. Eu vou te buscar pro seu truto do caralho. Terminando a universidade. Terminando a universidade? Aham, nós estamos quase. Tá quase, tá quase, vai. A esquerdinha, né? Meu amigo do céu, velho. Ai, 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 ai. Por favor, cara, fica vivo. Não acontece nada. Com 20 segundos você vai parar o carro, a gente vai tirar o cinto e vai sair correndo. Ok, vou te ver. Guys, é o seguinte, mano. Esse cara não vai conseguir, velho. Certeza, velho. Meu Deus do céu, a parada é lá pra trás, mano. Ixi, era na universidade, mas o bagulho tá irlandos agora. Nossa, quanto tempo? Um minuto, um minuto. Um minuto pra dar merda. Vai dar bom, vai dar bom. Vai dar bom, caralho. Vai dar bom isso aqui, velho. Meu Deus, onde você tá indo? É aqui mesmo, é aqui mesmo. E termina? Não, não. É aqui que é o trajeto, pô. Meu Deus, não vai dar tempo não. E é o caralho. Não vai dar tempo não, não vai dar tempo não. É o caralho. Já era, desse jeito aqui não dá nunca. Não, 40 segundos, calma. 40? Acabou, porra, ganhei, caralho. Ganhou? Ganhei, ganhei, ganhei. Olha lá, mano. Olha lá, hein, tio. Eu, porra, vou te matar. Ele tá levando o carro bom pra favela, hein. Cuidado, cuidado. Porra, tá doido. Ele tá levando pra favela o carro bom. Carro bom? Carro bom, carro bom. Carro bom, cara, 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 cara. Que tem barra. A gente vai sair, chegar aí e sair correndo, mano. Vai explodir a polícia, vai indo atrás, vai. Vai, 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 vai. Chega lá, não vem sair correndo, vai. É isso, nossa, Deus tá correndo. Não fica perto não, mano. Tira-se, tira-se, tira-se. Tá, calma, consigo estirar. É a moto daquilo. Calma aí. Tira, tira, tira. 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 Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Corre, corre, corre. Os caras caíram da moto. Os caras caíram da moto, velho. Os caras caíram da moto. Que ruim isso aí, mano. Os caras caíram da moto, velho. Os caras caíram da escada aí, mano. 18 mil, faltaram 50 segundos, desculpa aí. Caralho, eu que sobe ferro, mano. Certeza, velho. Caralho, o cara caiu ali, mano. Que porra. Você viu que tem curva e o carro perde a aceleração? Tô ligado Aquele meu carro, eu ativo o Nita, ele já ganha aceleração de volta, entendeu? O bagulho é tipo pulso Pode crer, pode crer Chegou o patrônio, dinheiro aí? Não, não, chegou não, tô lá Tô falando do dinheiro, não de você Chegou dinheiro aqui não, você nunca me dá dinheiro, hein? Acabei de mandar aí Deixa eu ver aqui, deixa eu ver Chegou nada aqui não, hein, mano Ele mete esse louco, ah, mandou dinheiro aqui Do nada ele pega uma Ferrari, tá ligado? Ah, eu não, né? O que é esse cara bigodudo aqui, mano? Que eu tô vendo toda hora passando aqui Esse aí é um colega nosso aí de muito tempo Opa, chefe Tranquilo, o que é esse cara que se trouxe? A gente tá tentando colocar ele pra trabalhar Ele olha muito bem com os olhos dele Ah, e tem olho bom? Tem olho e enxerga? Tem, pô E aí, como é que você enxerga as coisas, mano? Pô, com os olhos, né, mano? Com os olhos, tio? Ó, ele já é bando e as bochas, ele já é bando e as bochas Tá, tá de crer Esse cara já fez alguma coisa aqui pra cá, mano? Tá começando hoje aí Tá começando hoje, né? Passa a corra que ele faz as coisas hoje Bigodinho de policial esse trouxa aí, mano Policial? Que nada, rapaz Tem, olha lá, cabelinho de civil do carai, mano Não, não é que ele é civil, mano Não é Pode crer, pode crer, mano Você é da onde, irmão? Rapaz Só da lá da... Como que eu posso te dizer? Lá da Austrália Da Austrália? Isso Como que você quer da Austrália, mano? Tá metendo louco os caras aqui Rapaz Ele tava cheio de rádio aí quando ele chegou aí Cheio de rádio, caceteiro, tá bom Cheio de rádio, mano? Você é radialista? Você é radialista? Nada, hein? Não é nada, né, tio? A parada fica ruim aí quando os caras mentem as paradas bagulhinhas, velho Tá ouvindo, mano Então você é da Austrália e fala brasileiro Exatamente, aprendi português aí Ah, então você nem é português não Você é australiano Exatamente, aprendi português aí Aí eu tô falando mais ou menos bem, sabe? Por isso que ele fala que nem idiota Entendi, entendi Você fala inglês? Eu falo inglês Pode crer, ele é bom, velho Continua, continua, vai Vamos ver se ele é bom Continua, vai, ô, KV Encantou, rapaziada Como você é, mano? O que você acha? Você gosta de rádio? Você gosta de rádio? E... Oh, sim Eu sou bom Pode crer, o cara é bom, velho Então, mas esse cara não serve pra cá não, velho O cara sabe alguma coisa, velho O cara sabe alguma coisa e não serve pra cá não, velho Opa, rapaz Quem sabe coisa não serve pra cá não Só tem idiota aqui, pô Calma aí Mas não idiota mais Pode crer, pode crer, velho Certo Aí você avisa uma polícia ali Passando, fitando Exato Qual que é a sua cal no rádio aí? Qual que é a sua cal? Deixa eu mentalizar aqui, peraí Oh, chefe, chefe Polícia, polícia, polícia Corre, chefe, corre Pode crer, é isso aí É isso aí Boa, boa, cara É bom, velho Tô falando que ele vai estragar Chegando aqui, mano É sempre assim, mano Se o chefe for chinês Esse cara entra, tá ligado? Ele tem um esquilo arrojado de roupa Se o chefe for chinês fala assim Se o cara for outra língua, chineses Não, não É, isso aí O cara é trilingue, velho Aí sim, mano Pode crer, pode crer Fica de olho nesse trouxa aí Então, aí Vamos lá, irmão Aí dá uma olhada nesse cara Vou dizer aí pra vocês aí É uma história muito particular Que ele me contou, sabe Ele veio da Austrália Porque ele me recebeu Ele conheceu uma menina Pela internet, tá ligado? Aí ele veio pra cá Só que quando chegou aqui Descubriu que não era uma menina não, tá ligado? Aí a gente tá correndo É por isso que ele tá aqui até hoje, então Não, é porque ele gastou muito dinheiro Pode crer, é isso aí, mano Parabéns aí, mano Fica de olho aí na parada aí, velho Se eu não ver seu olho olhando Já sabe E esse cara de olho vermelho aí, mano? Tá tão mó retom, hein? Isso é você, né? Isso é você, né? É você, né? Fica de louco aí, caralho Cadê a Limeia? Cadê a Limeia? Limeia não tá aí, não Conta aí, mano Que esse cara tá querendo Mas aí, patrão Mas aí o quê, tio? Eu quero saber do teste lá, pô Você é burro, hein, mano Eu ia fazer a parada aí E você não tava aí, mano Quando eu fiz Ah, que isso? Mas você falou que eu fazia De novo aí comigo É, então Já fazia depois, então Quando o trouxa do Limeia voltar Quando quem voltar? O Limeia voltar aí A gente pegou uns carros aí já Ele já tá na parte final Depois fazer com você o teste aí Demorou, demorou O trouxa lá do Panha Acho que ele tá aí também Não sei não Tá, tá Mas ele tá aí Porque eu só vejo você aqui, mano Eu tô ligado É só eu mesmo Então pronto, e aí Depois, exatamente Depois eu vou falar com outros caras Que ficam aí também Pra ver esse negócio do Panha aí Demorou, demorou Seu trouxa do caralho Vou dar um retão no seu olho Olho de trouxa do caralho Seu trouxa É, seu trouxa Quero saber, não Quero saber Como é seu, seu trouxa do caralho É nóis, é nóis, irmão A gente depois desenroça a parada aí Demorou? Viu, viu Deixa eu me mandar Valeu, valeu Seu cabaço do caralho Então valeu, falou E aí Tá, tá Tchau